As barreiras sanitárias foram montadas no município em março, mas no início deste mês o protocolo de funcionamento delas foi reformulado, ficando mais rigoroso. É preciso uma autorização para entrar em Ponte Nova e a solicitação é feita por meio de um formulário. A secretária de Educação, Cultura e Turismo, Fernanda Ribeiro, está à frente da coordenação das barreiras. Ela explica que foi criado um grupo de apoio para garantir o bom funcionamento das barreiras e dar suporte às pessoas que estão trabalhando nesses locais. Graças a Deus está funcionando muito bem, eu gostaria até de aproveitar para agradecer o pessoal que está lá, porque não é fácil. E eles estão trabalhando muito bem, eles estão cumprindo o que foi combinado, eles foram orientados pessoalmente. Eu fui em cada barreira, em cada equipe, expliquei tudo, fiz um protocolo de funcionamento. A gente tem um grupo hoje no WhatsApp de pessoas que apoiam a barreira, então a gente tem a equipe. A gente colocou duas pessoas para fazer o trabalho de abastecer. Acabou o EPI, acabou o formulário, acabou isso. Então a gente tem duas pessoas, que é o Francisco, do esporte, e o Cícero, da defesa civil. Então o pessoal da barreira comunica e a gente corre lá para abastecer o que estiver sendo preciso. O novo protocolo tem gerado algumas dúvidas. Por isso foi criado o e-mail coordenaçãobarreiras.nova.gmail.com para responder as questões da população. E a secretária também disponibilizou o próprio número de celular para dúvidas via WhatsApp. Mas ela também destaca que muitas dúvidas que chegam poderiam ser respondidas através da leitura do próprio formulário. A gente tem uma equipe toda trabalhando para responder esses cadastros. A página da prefeitura responde dúvidas também. E o meu WhatsApp, para variar, ele é divulgado como um meio de comunicação de resolver as questões das barreiras. Eu só gosto de deixar claro para o pessoal o seguinte, eu não sou uma central de atendimento. Então esse número que o pessoal recebe é o meu pessoal. Então, portanto, eu não tenho como chegar à noite, sair do trabalho e desligar. Não tenho, é o meu. Eu tenho que ficar com ele ligado. E que eu tento atender todo mundo, mas nem sempre eu dou conta. Ontem eu respondi, sei lá, coisa para mais de duas mil mensagens. E focar esse atendimento do meu WhatsApp para quem realmente precisa. Por exemplo, uma pessoa que não tem acesso a nada, que não sabe mexer. Ou uma pessoa que já fez e teve problema e tem uma emergência e precisa ser resolvida em menos de 48 horas. Porque às vezes eu recebo perguntas que está escrito lá. Abrir o formulário e está escrito. Eu queria pedir mais uma vez a gentileza de dar uma lida primeiro, tentar fazer e só me mandar se for realmente necessário. Porque às vezes eu deixo de atender alguém que está precisando muito de mim para atender uma coisa que a pessoa poderia ler ali no formulário. Com a nova forma de controle de entrada das pessoas no município, as filas acabam sendo inevitáveis. Fernanda orienta que as pessoas já fiquem com todos os documentos em fácil acesso para agilizar o atendimento. A questão é a seguinte, ou você faz um controle ou você finge que faz. Para fazer um controle, de fato, você tem que parar o carro, você tem que pedir para ver o documento. Outra coisa que a gente pede é que as pessoas já andem ali, sabe que vai passar na barreira, deixa o documento à mão mais fácil. Porque tem gente que na hora que para vai abrir a bolsa, vai procurar. E isso torna tudo mais lento. A secretária também destaca que ideias, sugestões e reclamações que a população tem manifestado têm sido anotadas e avaliadas. No entanto, nem todas são viáveis. O pessoal sugeriu, por exemplo, adesivar os carros. Ah, eu sou moradora de Ponte Nova, eu tenho a minha autorização definitiva. Então, meu carro vai ser adesivado, ele passa direto. Mas como que eu sei quem está dentro do carro? Pode ser um carro autorizado, mas as pessoas que estão lá dentro podem não ser. Ideias são sempre bem-vindas. A gente está escutando o pessoal as reclamações, só que nem tudo que sugere é possível fazer. Porque tem que funcionar. Então, algumas mudanças de posição de barreiras a gente está considerando, mas a gente tem que ver questão de energia elétrica, de instalação. Então, é um pouquinho mais complexo. E temos que fazer uma mudança desde madrugada, por causa do fluxo. Então, a gente está ouvindo o pessoal que mandou sugestões, está tudo anotado. A gente está caminhando para fazer.